Apenas você tem o dom de guiar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você é a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você é a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou mais sozinho Você é o amor que o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe fica da porta pra fora A gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Porque a gente se adora A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora A dor que existe fica da porta pra fora